Boa tarde, Piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba E hoje vamos falar sobre um assunto que tem muito a ver com dinheiro, tem muito a ver sobre economia Que é, na minha vez de ser adulto, é tudo caro Então, alguns jovens comentando aí Ah, meu pai comprou esse terreno por mil reais, uma cabrita e uma galinha E hoje vale quinhentos, oitocentos mil reais Então, saiu uma pesquisa esses dias, não estou tirando da minha bunda esses dados Mas que nos últimos 10 anos o real perdeu 50% do seu valor de compra Ou seja, o que você comprava com 50 reais, hoje você precisa de 100 reais E você vê a inflação nas coisas no dia a dia Eu comprei meu primeiro carro Oi, amor Por que que minha conta foi errada? Porque foi 500% a 75% Mas era essa pesquisa que o cara falava Pesquisem aí o poder de compra do real nos últimos 10 anos Mas era esse exemplo que ele dava, minha mulher me interrompeu aqui Mas, basicamente você precisa de mais dinheiro para comprar a mesma coisa É muito fácil ver isso Eu vou dar um exemplo prático Sendo um pouco saudosista Eu comprei meu primeiro carro lá por 2012, por aí E eu lembro que na época eu abastecia por 1,20, 1,25 o etanol aqui em Curitiba E hoje o etanol está custando 4 reais Está 3,99 eu abasteci meu carro com etanol esses dias Esse apartamento aqui que eu moro mesmo Eu paguei 139 mil nele 140 mil reais praticamente Mas o dono original tinha comprado ele por 65? Por 68 mil Consultoria da minha esposa aqui que leu os documentos Então, imagina, 10 anos atrás ele comprou por 68, 8 anos atrás Ele comprou por 68 mil E ano passado ele me revendeu por 139 E eu estou vendo apartamento como o meu aqui no condomínio Sendo vendido a 170, 180 mil apartamentos parecidos com o meu Então, sim, o poder de compra é diferente Eu lembro que um carro zero custava 25, 35 mil reais Você comprava um carro zero Hoje um carro zero está custando 70, 80 mil reais E talvez você vai falar Ah, mudaram as regulamentações, mudaram as leis Por isso que o carro ficou assim Não, o carro popular ficou mais caro 1 quilo de carne no mercado está mais caro 1 quilo de arroz está mais caro 1 litro de gasolina está mais caro Então, você tem que aprender a comprar ativos Não comprar tantos passivos Fazer o seu dinheiro crescer Fazer o seu dinheiro multiplicar Porque sim, na sua vez de ser adulto Tudo é mais caro E provavelmente tudo vai ser mais caro no futuro Ah, estou pensando em comprar uma casa daqui a 10 anos Cara, talvez a casa que você quer hoje Que custa 200 mil Daqui a 10 anos vai custar meio milhão Talvez esse tipo de coisa vai se valorizar Tem aquele ditado de tiozão Que quem compra terra não erra Mas, é Terra é um recurso limitado Se a gente for ver Não tem como fabricar mais lotes A gente vê mega cidades sofrendo com isso Como é o caso de Tóquio Como é o caso de Nova York Os apartamentos cada vez menores São Paulo tem um pouco disso também Um metro quadrado cada vez mais caro Então sim Tem a inflação Tem o preço do dinheiro A gente não sabe A Argentina teve uma hiperinflação A gente não sabe se o Brasil pode vir a ter isso Se a gente pode vir a ter um corte de dinheiro A ter uma troca de moeda às vezes Então, talvez você dolarizar seu patrimônio Colocar um pouquinho de investimento lá fora Tem um carro fazendo barulho aqui Espero que não pegue no vídeo Mas, você colocar um dinheirinho em dólar Eu tenho minhas criptomoedas lá Tem gente que acha que é loucura Tem gente que acha que não é Mas, sim Em resumo Para falar o vídeo Sim, na sua vez de ser adulto Está tudo mais caro Infelizmente E, se tudo der certo Se tudo continuar correndo no ritmo que está Vai ficar mais caro ainda Beleza? Então, esse é o meu recado motivador para vocês hoje Está gostando dos vídeos Está gostando do canal Deixe o teu like Deixe o teu comentário Quer entrar no nosso grupo de WhatsApp Link na descrição Quer saber mais sobre o meu curso Link aqui na descrição também Valeu Tchau, tchau Tchau Tchau